Federal deu início ontem a operação Corpus Christi nas rodoviárias que cortam o estado, nas rodovias, perdão, que cortam o estado. Acompanha aí. Estamos agora aqui na sede da Polícia Rodoviária Federal para falar sobre a operação Corpus Christi que já começou e só termina domingo às 11 horas e 59 minutos. A gente vai estar na mira todas as condutas que geram riscos de acidentes e acidentes graves, como a ultrapassagem devida, o excesso de velocidade, a mistura de álcool e direção, a falta de atenção do condutor, o uso de celular ao volante e demais desobediências às leis de trânsito. Então, a gente vai estar aí com o efetivo reforçado para coibir essas condutas. Afinal, a maioria dos acidentes de trânsito que a gente verifica nas rodovias, elas decorrem de escolhas erradas dos condutores. Então, a gente está aqui para fiscalizar e também conscientizar que no trânsito, nossas escolhas, elas salvam vidas. E é bom também aquele conselho que vocês sempre dão, de fazer uma inspeçãozinha no carro, sair de casa, como é que está o pneu, o freio, os faróis, as sinaleiras. Sim, como é um feriado mais prolongado, a gente dá algumas orientações. Primeiramente, fazer um planejamento de viagem, planejar locais de parada para abastecimento, para alimentação do condutor, para ele estar sempre em condições de conduzir seu veículo. Também fazer uma revisão antes de deslocar, verificar a situação de pneus, verificar a situação de limpador de para-brisa, freios, entre outros itens. Durante o percurso, sempre estar fazendo uso do cinto de segurança, criança, dispositivo de retenção adequado, observando a velocidade regulamentada para a via. E assim, também, jamais misturar álcool, álcool e direção. E assim, a gente espera que todos tenham um feriadão tranquilo. Quem vai pegar a estrada, tá bom? Dá uma checada no carro, não custa nada, né? Dá uma checada, vê os pneus, calibra, às vezes você pensa, ah, isso é besteira, é esse detalhe. Tudo na vida é o detalhe. Detalhezinho de nada. E sabe o que é uma coisa que mata? É o costume. Você é acostumado já. Não, aqui vai. É exatamente aí onde está o problema. E às vezes acontece alguma coisa que você pode perder a vida ou ter uma sequela para o resto da vida. Então não custa nada, meu amigo e minha amiga. Você verifica os pneus do seu carro, verifica o óleo do motor, né? Verifica como é que está a situação da água, verifica a bateria, verifica a questão do freio, se o carro já tiver um pouco, muito tempo de uso, as pastilhas de freio. Tem que fazer essa revisão, principalmente quem vai pegar a estrada, né? Quem vai para Campina, quem vai para Balaneiras, quem vai para o litoral sul, litoral norte, cuidado. E hoje em dia, sempre, né? Mas hoje em dia, principalmente com a quantidade de veículos aumentando, você tem que ter um pouco de experiência na defensiva. Você tem que dirigir para você e dirigir para o outro que vem também. Que você vai certo aqui. Aí de repente o outro vai bater em você. Se você fizer algum tipo de manobra, pode evitar que o acidente aconteça. chama-se direção defensiva. Colocar sempre a água no limpador, nesse período que está chovendo. Dirigir com atenção. Nós temos o hábito hoje em dia, eu tenho esse hábito. Inclusive, eu luto muito para deixá-lo de lado, que é o hábito do celular, né? Hoje em dia, se você disser, quem é que não dirige usando o celular? Você vai contar no dedo aqui, um, dois, três. São poucas pessoas. Porque você vai dirigindo, tem um problema para resolver o filho. Aí eu digo, não é meu filho que está ligando. Aí você atende, né? Não é minha mãe que está mandando uma mensagem. Aí você responde, não, aí tem o homem que está chegando lá em casa para fazer um serviço. Eu tenho que atender. Aí é nesse hábito aí que acontece. Então, evitar esse tipo de situação o máximo, para que acidentes não possam acontecer com todos nós. Deixa eu falar de coisa boa.